Música Hoje o Gary Hummel veio nos ensinar sobre o que ele chama de apartheid criativo. O que é o apartheid? O apartheid você sabe é um regime de segregação racial que surgiu lá na África na década de 50, onde uma minoria, no caso branca, cerceava, roubava os direitos da grande maioria da população que era negra. Então isso era um movimento chamado apartheid. Aí o Nelson Mandela se destacou, ganhou notoriedade justamente porque ele combateu esse apartheid, combateu essa separação. E o Gary Hummel vem nos denunciar que existe um apartheid criativo. O que é esse apartheid criativo? É justamente também cercear ou roubar os direitos das pessoas de ser criativas. Então para as pessoas que pensam ou que acreditam nesse apartheid criativo, somente um grupo seleto de profissionais tem criatividade, que são funções específicas da criatividade. E com isso desperdiçam a criatividade de centenas, de milhares de funcionários que a empresa possui. Na Pormade, a gente procura não só denunciar esse apartheid criativo, como incentivar para que a criatividade seja disseminada de forma ampla dentro da empresa. Uma das formas são os grupos de melhoria. O que são os grupos de melhoria? São pequenos grupos, como o próprio nome já diz, dentro da empresa, onde os próprios profissionais daquele setor são convidados a criar novas formas de trabalhar. Então a gente incentiva a criatividade e paga, inclusive as pessoas, cada ideia que surge é feito em um concurso, as melhores ideias são premiadas. Então na Pormade a gente não só critica esse apartheid criativo, como incentiva a criatividade. O Gary Hummel chega a ponto de dizer que a próxima ideia bilionária pode surgir de um profissional que é a orista dentro da empresa. Ou seja, alguém que tem uma função ali que não é muito valorizada, pode surgir uma ideia bilionária dessa pessoa, desde que a gente valorize a criatividade em cada profissional. E aí o Gary Hummel vem nos falar por que a criatividade não é desenvolvida nas pessoas dentro das empresas. A primeira dica que ele dá é porque as pessoas não têm os recursos e não têm o tempo para ser criativo. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar focada naquela sua determinada função e ela não tem um tempo hábil para ser criativo, para desenvolver novas ideias, para pensar, para expor as suas ideias. E o outro problema é que a gente não é cobrado, ou seja, a gente não tem que prestar contas da criatividade. Pega um colégio aí, você não tem aulas de criatividade, não tem provas sobre criatividade. Então, quer dizer, a criatividade não é incentivada até no meio educacional. Então, a gente precisa romper com esse apartado de criativo, começar a dar empoderamento para os nossos profissionais, permitindo que eles sejam criativos. Com certeza, a gente vai colher muitas ideias positivas e alavancar a nossa carreira e também a nossa empresa como um todo. Então, pessoal, no capítulo de hoje do livro O Futuro da Administração, do Gary Hummel, ele nos explica algumas barreiras que existem para a criatividade dentro das empresas. E uma das barreiras que existem é o pensamento antigo, o modelo mental inadequado com as questões atuais. Então, algumas empresas conseguem algum sucesso e essas empresas ficam amarradas a esses modelos mentais do que deu sucesso no passado. Só que as coisas evoluem, as coisas mudam muito rapidamente e nunca mudaram tão rápido como mudam hoje em dia. E as empresas precisam também adaptar as suas ideias e os seus modelos mentais, a forma de pensar. Então, o que deu sucesso no passado, o que trouxe sucesso no passado para uma empresa, pode ser que hoje já não seja mais aquilo que vai fazer com que a empresa continue sendo uma empresa bem sucedida. Por isso, os modelos mentais precisam também ser renovados. Só que isso é fácil falar, mas é difícil fazer. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa teve sucesso até hoje fazendo sempre as coisas do jeito que ela vem fazendo. E a partir de agora ela precisa mudar a forma de trabalhar para conseguir continuar tendo sucesso. Isso é uma quebra de paradigma, isso é realmente uma mudança inclusive cultural nas pessoas e nas empresas que precisa acontecer. Porque é normal que a gente queira fazer aquilo que já deu certo, porque a gente sabe que o resultado é positivo. Agora, deixar de fazer aquilo que hoje vem dando certo, mas não tão certo assim, e começar a fazer algo novo que a gente não conhece, realmente não é fácil. No dia a dia, colocar isso em prática. Então, uma das barreiras para que as empresas não inovem mais é que elas ficam enraizadas, ficam ancoradas a modelos mentais do passado, que deu certo no passado, mas que por causa da evolução, da concorrência, da tecnologia, da informação, da internet, isso já hoje não é mais possível continuar trabalhando com o modelo do passado, tendo o futuro promissor. No presente, a gente precisa adaptar as nossas ações para conseguir no futuro coisas melhores. Então, deixar esses modelos mentais que foram sucesso no passado e passar a trabalhar com novos modelos mentais, criar novos modelos mentais que vão fazer com que a empresa continue evoluindo. Legenda Adriana Zanotto